Salve rapaziada, estamos juntos aí pra mais um vídeo e eu queria filosofar um pouquinho aqui sobre esse gol de bicicleta do Rony. De verdade, esse gol me emocionou ontem e eu queria até um pouco além do futebol falar sobre uma outra parada, falar um pouco sobre vida mesmo, nem sei como que a galera vai reagir, porque não é o assunto, não é o intuito do canal aqui, a gente fala de futebol, mas cara, eu acho que se a gente prestar atenção a tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente consegue tirar lições para a nossa vida e o futebol é um exemplo disso, o esporte é um exemplo disso. Então o Rony chega ao seu gol de bicicleta depois de persegui-lo aí incansavelmente, em alguns momentos até obsessivamente, eu já falei aqui no canal em outras análises que, porra, mas o Rony está louco, cara, ele podia ter dominado a bola e ter feito um gol simples, ele podia ter dado de cabeça, ele podia ter servido um companheiro, ele quis inventar essa moda de bicicleta, perdeu o gol, não sei o que. Então, quando às vezes a gente está perseguindo muito uma coisa e fica muito bitolado, a gente deixa de olhar para coisas óbvias que estão acontecendo aí ao nosso redor, o Rony poderia ter feito mais gols ainda, o Rony poderia ter contribuído muito mais em outras oportunidades, se ele tivesse esperado o momento certo, mas ele estava perseguindo isso insistentemente, obsessivamente, constantemente, toda jogada ele queria fazer a bicicleta. Então, eu acho que teve até uma entrevista que o Abel falou um pouco sobre isso, e também falou que o Rony era um jogador que precisava fazer o simples, que era nota 7 e tudo mais, e eu acho que a partir daquele momento o Rony entendeu que ele não deveria desistir de buscar esse sonho que ele tinha de fazer o gol de bicicleta, mas que ele deveria voltar a observar as outras coisas que estavam acontecendo. E ele me parece que passou a ser um jogador mais inteligente a partir disso, porque ele começou a participar melhor dos ataques, deixou de desperdiçar contra ataques, deixou de rapazes bestas, começou a fazer gols simples, sem inventar peixinhos, sem inventar bicicleta, a bola veio papum e gol, e ele começou a ser muito mais importante do que ele já era, muito mais fundamental para o time do que ele já era. E aí, num momento, num jogo onde ele já tinha feito um gol, dado uma assistência, veio a bola perfeita. Então, ele vinha buscando isso e ele teve a oportunidade perfeita. Então, as coisas casaram e o gol saiu e foi um golaço muito mais bonito se ele tivesse acertado outras. Eu lembro aquela contra o Atlético Paranaense, que ele bateu e o goleiro pegou, outras tantas que foram para fora, que foram para a lateral, que ele furou, enfim. Essa foi a mais bonita de todas. Não porque foi gol, mas o gesto técnico, a forma como ele vira para a bola, aonde a bola vai, ela atravessa na frente do goleiro e vai no outro ângulo. Então, foi tudo perfeito. Foi tudo perfeito. Às vezes, é aquela coisa, a gente está tão obcecado por uma coisa que a gente deixa de perceber o óbvio, que a gente deixa de aproveitar outras oportunidades, enquanto muitas vezes a hora certa vai chegar, é só a gente ser paciente. Obviamente que não desistir, mas ser um pouco mais paciente. Deixar, às vezes, de ser tão obsessivo por alguma coisa. Elas simplesmente acontecem. E o post dele é muito legal, que ele falou, Ah, um dia riram de mim, porque eu falei que eu ia sair daqui e ser profissional, que eu ia jogar anti-imigrante, que eu ia ganhar Libertadores, que eu não sei o quê, que eu ia fazer gol de bicicleta. E ele fala no final, não desista dos seus sonhos. E isso é uma grande verdade, cara. Se você persegue um sonho, se você tem alguma coisa que você luta na sua vida, você sabe do que o Rony está falando. E você sabe do que eu estou falando aqui também. Porque ter um sonho é muito difícil. O que tem de gente para te desmotivar? O que tem de gente para dizer que é bobeira? Para dizer que você não vai conseguir? Para dizer que não é possível? Está cheio, cara. Está cheio, está cheio, está cheio. Eu posso falar para vocês que eu tenho um sonho aqui no canal. Eu tenho um sonho de poder um dia trabalhar só com futebol. Seja aqui na TV ao Viver, seja em outra oportunidade, seja em qualquer lugar, cara. Seja em qualquer lugar. Gostaria de poder me manter, gostaria de poder viver a minha vida trabalhando com isso. Trabalhando, comentando futebol, fazendo qualquer coisa relacionada ao futebol. Hoje eu não posso fazer isso. Eu preciso ter um emprego. Eu preciso me dedicar a um trabalho formal e também ao canal. Então é uma jornada dura, uma jornada pesada. Mas é o que eu posso fazer agora. Não abandono o canal, nem que eu tenha que trabalhar, cara. Doze horas por dia contando o meu trabalho com a TV ao Viver, mas eu estou aqui buscando isso. E eu sei das dificuldades que a gente enfrenta, cara. Desde falta de tempo, falta de incentivo, falta de dinheiro, falta de um monte de coisa. Há pessoas que não gostam de você ou das coisas que você fala e por isso elas te atacam. Não comentam sobre o seu trabalho, mas sim te atacam no pessoal. E isso abriu muito a minha visão também quando eu vou comentar sobre algum jogador. De tentar sempre manter o respeito em relação ao profissional, ao homem. E falar meramente sobre aspectos de dentro do campo. Porque é muito ruim quando você é vidraça. Agora, ser pedra, todo mundo quer ser. É fácil pra caramba. Então acho que por tudo isso, por todo esse momento, por tudo isso que eu estou vivendo, passando, sonhando e lutando também. Que eu me identifiquei demais com aquela postagem do Rony. E que eu fiquei feliz da vida vendo ele conseguir fazer o gol. Mesmo que em algum momento eu critiquei por dizer, porra, ele está muito obcecado. Precisa parar que isso aí não é toda jogada que vai sair e tudo mais. Concordo até que talvez tenha sido um pouco azedo em alguns momentos. Mas, bicho, eu não pude ir no jogo. Eu fiquei em casa aqui. Mas eu explodi de felicidade quando eu vi ele conseguir. E, cara, me emocionei de novo pela segunda vez quando eu vi a postagem dele, cara. Então, se você está lutando por alguma coisa, cara, continua. Vai pra cima, acredita. Muita gente vai tentar te dissuadir. Poucas pessoas vão estar do seu lado mesmo de verdade, te acompanhando, comprando briga com você. E muita gente vai rir de você também. Mas você sabe quem você é. Os outros não. É isso. Um abraço, rapaziada.